Balancê Quero dançar com você Pela na roda, morena pra ver O balancê, balancê Quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça No balancê, balancê O balancê, balancê Quero dançar com você Pela na roda, morena pra ver O balancê, balancê O balancê, balancê Quero dançar com você Pela na roda, morena pra ver O balancê, balancê Você foi minha cartilha Você foi meu ABC E por isso eu sou a maior maravilha No balancê, balancê O balancê, balancê Quero dançar com você Pela na roda, morena pra ver O balancê, balancê O balancê, balancê Quero dançar com você Quero dançar com você Pela na roda, morena pra ver O balancê, balancê Eu levo a vida pensando Eu levo a vida pensando Pensando só em você E o tempo passa e eu vou me acabando No balancê, balancê O balancê, balancê Quero dançar com você Pela na roda, morena pra ver O balancê, balancê O balancê, balancê Quero dançar com você Pela na roda, morena pra ver O balancê, balancê 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 O balancê, balancê